Mais de 130 funcionários de serviços de alimentação, nutrição e diadética do Hospital Central de Maputo foram formados em vários assuntos com destaque para a higiene, humanização, transporte de alimentos para as enfermarias. O objetivo é atendimento na área de alimentação e humanização. Nós esperamos que haja mudanças na atitude e na ética dos trabalhadores que primeiro confeccionam os alimentos. Em postura, em higiene pessoal, em cuidados com os equipamentos que eles utilizam, porque os equipamentos que nós utilizamos na nossa cozinha, como é uma cozinha industrial extremamente grande, nós utilizamos equipamentos especiais em que a sua higiene e os cuidados também devem ser de forma diferenciada. Saindo o alimento pronto, nós esperamos que melhore a qualidade desse alimento. Para os formatos, esta capacitação vai ajudar a melhorar a qualidade de atendimento dos pacientes. Todas as coisas vão mudar, porque nós aprendemos para mudar, aprendemos para melhorar o doente. Muita coisa que eu nem sabia. Sim, sim, assim vou... O que eu não sabia basicamente? Preparar os alimentos e preparar e saber dividir as coisas da maneira como deve ser. Manter o local limpo, como lavar as panelas e manter o espaço limpo. A Avone Pedro, nutricionista afeta a Direção Nacional de Hotelaria Hospitalar, no MISAL, diz que a higiene pode fazer parte da terapia. O paciente, quando tu tratas ele pelo seu nome, ou quando vais deixar o prato de comida com um sorriso, ele olha para a pessoa que está a servir a comida de forma diferente. Até pode se sentir melhor. Então, mesmo esse cuidado, só o fator de conversarmos com o paciente, fazermos algumas perguntas, a mostrarmos um sorriso e a forma como vamos entregar a comida do paciente, ele pode se sentir valorizado. Essa é a forma como nós podemos humanizar o nosso paciente. A Avone Pedro revela que estas capacitações são sistemáticas. Explica os motivos. Esse circuito da preparação e da alimentação passa por vários processos, passa por um fluxograma até chegar na cabeceira do doente. Então, em todas essas áreas que passarem, nós temos que ter cuidados com a higiene. Higiene desde a recepção dos alimentos, quando vão para o pré-preparo, na cozinha, pelos cozinheiros, até ao alimento pronto para se servir.